Fala galera, hoje vou mostrar para vocês uma novidade da Eros Alto Falantes, o Target Bass 4K. O modelo tem valor em RMS nominal de R$ 2.000 e musical de R$ 4.000, estando disponível inicialmente em versão de bobina simples 4 ohms. Sendo integrante da linha Target, que ainda conta com os modelos 3K de 1500, 3K3 de 1650 e 4.5K de 2250 watts RMS. Ele chega para ser uma evolução no modelo 3.3K, alto-falante muito utilizado em caixas com alto-falante invertido, nos famosos sistemas 4 vias do Nordeste, sendo utilizado, por exemplo, pelo transformer mais famoso do Brasil, o Gol do Frango. Além de todo o renome da Eros Alto Falantes no mercado de som automotivo, o lançamento teve um longo período de testes e contou com aplicações inovadoras, como o material da sua centragem e a tecnologia no conjunto motor, que foi projetado totalmente do zero, contando com a ruela superior com maior massa e a principal novidade, agora conta com imã duplo, o que poderia ser até comum, pois é utilizado nos modelos Eros Hammer da própria fabricante, por exemplo. Porém, o Target Bass 4K possui dois imãs de tamanhos diferentes, utilizando um imã menor na parte traseira da peça Teioque, para aumentar a força magnética do modelo. Sendo assim, o seu conjunto magnético fica maior e mais forte que o modelo 3.3K, conseguindo manter o duplo sistema de resfriamento da bobina, onde possui o furo central e furos perimetrais por dentro do próprio furo central. Excelente para quem deseja tirar rastes de som, mantendo o bom desempenho do alto-falante ao ser utilizado por várias horas. Outra novidade fica por conta das opções de cores da carcaça, finalmente atendendo aos pedidos dos apaixonados por som, que queriam a cor branca, para se destacar em seu uso invertido e com iluminação em LEDs. Sendo assim, o Target Bass 4K está disponível em duas opções, com a carcaça tradicional em amarelo ou em branco. Chega para ser um dos grandes nomes do segmento de graves em sistemas 4 vias, concorrendo principalmente contra os modelos JBL Vulcano 3.8, Triton Shiver 3.8 e o também recém-lançado Hard Power HP 1950 Bass, que são os mais famosos. Mas o segmento também conta com vários modelos com marcas de peso, como os graves da Snake, SW, QVS, Oversound e muitos outros. Veja mais algumas informações sobre o lançamento. É montado em uma carcaça 100% alumínio, com design característico da Aéreos Alto-Falantes e com a logomarca em relevo. Conta com entradas perimetrais para melhor dissipação da calor da bobina e pintura eletrostática. Seu conjunto mecânico é composto por cone celulose prensado e com fibras longas, borda de tecido impregnada, guarnição em EVA, cordoalha de vitola grossa e borne de gatrapa para facilitar a instalação. Seu protetor possui novo logo personalizado com duas cores, deixando o alto-falante mais bonito ao ser instalado de maneira frontal, caso o apaixonado por som desejar. A bobina é de fibra com tamanho de 4 polegadas e possui enrolamento com fio de alto desempenho. Veja algumas informações que a fábrica divulgou sobre o modelo, como a resposta de frequência. Qual a sua opinião sobre o modelo? Deixe seu comentário. Para mais informações, acesse somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Até mais!